Quando o sonho chega na gente Vamos para um país diferente O que eu não sei, lá vou saber Vem sonho, vem, vem me responder Quando o sonho chega na gente Voamos para um país diferente O que eu não sei, lá vou saber Vem sonho, vem, vem me responder Quando o sonho chega na gente Voamos para um país diferente O que eu não sei, lá vou saber Vem sonho, vem, vem me responder Quando o sonho chega na gente Voamos para um país diferente O que eu não sei, lá vou saber Vem sonho, vem, vem me responder